Oi, cara de boi! Nós amamos maquiagem e nós amamos! Só que makes nem sempre são baratos e ficar errando a base não dá não, né? Pra te ajudar, eu peguei todas as minhas bases baratinhas nacionais Testei aqui no vídeo e vou contar tudo sobre elas, tintim por tintim Só que às vezes uma base que eu não gostei pode ser maravilhosa pra você Porque o meu rosto é um, o seu é outro, óbvio, né? E falando dessa questão de o rosto é um, o outro rosto é outro, cada pessoa é uma pessoa Eu tenho uma dica bafo! E GRÁTIIS! Pra dar pra vocês A Renata Mais, maravilhosa, dona da Makeup Academy Vai liberar um curso 100% free e online E nele você vai aprender simetria, visagismo, consultoria de imagem, harmonia Resumindo, você vai encontrar a maquiagem certa para o seu rosto São técnicas exclusivas jamais vistas no Brasil Que ela aprendeu durante todo esse tempo que ela viveu na Austrália Sim, gente, ó, o negócio é VIP, tá entendendo? Mas atenção, porque o curso só vai estar disponível do dia 24 de julho ao dia 6 de agosto E só pra quem se inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo O que que ela tem na cabeça de fazer tudo isso de graça? Isso eu nunca vi na minha vida, então, Fia, agarra a oportunidade E vamos lá, a primeira base que eu vou testar aqui pra vocês é a base Fit Me da Maybelline Ela custa R$30,00, mas eu já vi até por R$50,00 se você encontrar por esse valor, tá caro, tá? Eu achei a cobertura dela média, mas você pode ir construindo camadas e deixar ela show de bola Ela é fininha, bem líquida, não incomoda o rosto Você pode estar apertando assim, parece que você nem tá maquiada Ela é acabamento mate, isso é ótimo, principalmente pra quem tem a pele oleosa Só que ela não é opaca, tem diferença, viu gente? Então você consegue ver ali um brilho, o que eu acho legal, porque deixa a base muito natural Nós é rolezeira Eu achei que ela transfere um pouco, mas nada que vai te dar grandes dor de cabeça E te fazer passar vergonha com o boy Ou, sei lá, com a camiseta que tu tá provando no provador Ai, meus pernas A pele fica bem sequinha, ela não é oleosa Yes! Só que eu senti que as minhas espinhas deram uma agidinha Sabe quando parece que a espinha tá sendo alimentada e crescendo? Então, eu tive essa sensação Não sei se é verdade ou se foi só a sensação minha, mas eu tive A próxima base é da Vult Ela custa R$26,90 R$27,00, né? Vamos ser realista Ela é bem líquida, então ela se espalha muito bem no rosto A cobertura eu considerei menor do que a Fit Me Então ela é, tipo, do médio um pouquinho pra baixo Mas passando duas camadas também, fica show de bola Ela também é super leve, não pesa em nada no rosto Você nem sente tão maquiada E o ponto mais legal que eu achei dela Ela não transfere praticamente nada Eu coloquei o papelzinho ali pra testar Vocês podem ver, ó, branquinho Isso pra mim é muito bom Uma grande vantagem Ponto rostrinho! Eu achei que ela também é um pouquinho mais iluminada que a da Fit Me FIT ME? Ah não, eu falei certo Tô me corrigindo aqui Ah, que burra Mas aí também eu pego, passo o pozinho em cima e... Resolvido! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Próxima base! Agora é a base Make Be Color Adapted Yes! Tô tendo uma colinha aqui, tá gente? Pra eu lembrar o nome das bases Ela custa R$50,00 e é um pouco mais salgadinha que as outras, né? A cobertura dela eu considerei baixa No meu ver Vocês podem ver aí também e ter o ver de vocês Tá, gênio! E mesmo com duas camadas, ela ainda fica bem fraquinha Com duas camadas eu consideraria ela como uma camada da Fit Me Ou uma camada da Vult Ela é bem líquida e fluida Bom, bom A duração dela é bem boa também Não tenho o que reclamar A pele absorve bem a base Isso é bom E com o tempo vai dando aquela impressão que você não está usando base Só que você não tem tantos poros quanto você teria se você não estivesse usando base Então tipo, você tá com a pele perfeita e você pode até falar Ah, minha pele é perfeita assim mesmo Eu usaria ela naquele dia que eu não tô afim de usar maquiagem nenhuma, sabe? Não seria uma base que eu usaria pra fazer uma maquiagem pra noite Ela tem filtro protetor solar fator 20 Ela tem vitamina E, ela é óleo free Ela tem uma série de qualidades E se for pra você comparar, por exemplo, usar ela que tem uma cobertura baixa Ou usar um protetor solar com cor Eu prefiro usar ela Porque aí a pigmentação seria maior com todos os benefícios Quanto a durabilidade, eu achei que ela dura muito bem E quando passa o tempo, ela fica melhor ainda Essa base aí eu recebi da loja Luzi Ela custa R$18,00 Ela tem uma cobertura muito alta E ela é baratinha Já falei essa parte Ela também não transfere quase nada Mas ela seca muito, muito rápido Quase que instantaneamente Isso geralmente é bom Só que nesse caso não Por quê? Eu mal coloquei na pele, ela secou E eu não consigo espalhar ela, entendeu? Porque você não passa já espalhado quando você usa uma máscara Você vai, né? Só que não dá Não rola E quando você vai tentando, você tem que colocar uma certa força Porque é a experiência última que morre E isso acaba deslocando um pedaço da base para outro lugar E fica umas marcas, umas manchas estranhas Porque dá vontade de chorar, né? Meu, imagina que fez a maquiagem toda Deve lá na base Então, resumindo Eu achei que ela pega todas as marcas do pincel possíveis E ela marca bem no rosto Então, se você não tomar cuidado Ela cria um negócio aqui Uma diferença na pele Fica as marcas do pincel aqui para baixo Tem que cuidar Mas vamos falar das coisas boas Vamos falar de Tech Fix Depois de um tempo, ela dá uma sentada na pele E se não tiver muitas marcas fortes Dá para disfarçar bem, assim Se tu fez muita marca na hora de passar o pincel Aí já não é um milagre tão grande Mas melhora É uma base barata, mas não é perfeita A próxima base é a tão famosa Tão falada da minha amiga Bruna Tavares A base pausa para feministas Ela custa R$35,90 E é uma das melhores bases que eu já testei Em relação à cobertura A cobertura dela é maravilhosa É perfeita Ela disfarça muita coisa Para mim é o ideal Eu fico com um rostinho de boneca É maravilhosa É a base que eu estou usando agora Baixa cobertura dela é excelente Você fica perfeita É maravilhosa para quem grava vídeo E é maravilhosa para foto Porque a sua pele fica perfeita Mesmo que você tenha várias imperfeições Lá embaixo, como vocês podem ver Tenho várias espinhas Várias mochinhas vermelhas Várias coisinhas Ela deixa a sua pele impecável Ela é uma base não tão líquida Quanto as outras Ela é um pouco mais espessa Mas isso não é justificável Para ela ser tão forte Em questão de cobertura Poderia até dizer que é a base perfeita Da minha vida Mas Sempre tenho um mas Em pouco tempo Ela já começa Em mim A craquelar Ela começa a Migrar de um lugar para o outro Ao contrário das outras bases Que eu falei Que dá uma sentada Ela migra Então Essa região do nariz aqui E as regiões que você mexe muito Tipo aqui em cima da boca Testa Vai ver depois de uma hora Ou até menos Que já está toda rosadinha Já está com a sua pele por baixo E tem uns craqueladinhos Achei também que ela transfere Numa quantidade Que me incomodaria um pouquinho E a pele não fica tão leve Não tem aquela sensação Que você não está usando base Fica um pouquinho mais pesada Isso não me atrapalha Eu continuo usando ela Muito Na verdade Todo dia E se eu for comprar maquiagem Para usar à noite Perfeita E essas foram as minhas bases baratinhas Que eu queria compartilhar com vocês O que vocês acharam O que vocês concordam O que para vocês é diferente Me contem aqui embaixo Outras bases baratinhas Que vocês testaram Que vocês querem que eu teste Que eu vou atrás Me recomendem Entendeu? Ah E não se esquece De se inscrever no curso da Renata Mais O link está aqui embaixo É grátis E oportunidade dessa É uma vez só na vida Um beijo Tchau 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 So I'm jumping, jumping I'm jumping, jumping